Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E hoje, o que temos? Produção! Chegou, mercadoria! Que alegria! Mas o que temos aqui é o Nani Station... Nani Station Loco M5. Modelo... Loco M5. E aí? Vamos abrir? Vamos lá! Vamos lá! Você pode ver o lacre aqui, cadê? Pega... Aqui! Olha lá! Dá de ver, dá de ver! Ó! Opa! Oi! Vai cortar, vai cortar! Vai, cortou! Beleza! Vamos lá! Olha que coisinha linda! Olha aí, olha aí, olha aí! Que coisinha linda! Olha aí que maravilha! Vamos lá, então! Não dá câmera de ângulo, vai ficar melhor pra pegar! Segura aí! Muito bem! O Nani Station Loco M5. 5 GHz, 3 dBi, CPE. Vamos abrir ela. Olha, vamos tirar o plastiquinho, ó! Ó, ó, ó! Ó! Que barulhinho bom, hein! Vê a Nani Station, os medidor de sinais, tá ligado ou não! Modelo! Você aperta esse botão aqui, ó! Ele abre! Aí você pode plugar o cabo de... O cabo P ou E, você vai ligar aqui! Tem a opção de reset! Aqui tá marcado... Aqui dentro tem marcado... Cadê? O Mac! Modelo! Beleza! Vamos lá pra dentro da caixa! Olha aí! Temos aqui... Um enforca-gato! Não sei como é que vocês chamam aí, depende da sua cidade aí! Ou é uma abraçadeira! Ou enforca-gato! Ou... Plástico que o que veda, sei lá! Alguma coisa assim! Depende da cidade, é um nome! Depende de cidade, é outro! Beleza! Cabo novo padrão com aterramento, tá aqui! Fontezinha PUE! Tá aqui, ó! PUE, LAN! Cabo E aqui! E... Manual de instrução! Vamos ver o que que vem aqui! É... Uma adesivinha! Que legal! Os outros modelos não tinham vindo isso! Beleza! Eu quero agradecer o pessoal da... Cadê, 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 cadê... E a referência! Vamos lá! Agradecimentos ao Maurício Barbosa de Freitas! Lá de Brasilândia! Brasilândia do Sul! Paraná! Bem de longe, hein! Um grande abraço aí, Maurício! Chegou! Beleza a mercadoria! Vamos instalar na torre! Depois você acompanha a instalação! Nano louco, cara! 2x2! Show de bola! Recomendo muito, viu! Modelo novo! Aqui tá diferente aqui, ó! A logo, parece! Tá bem mais brilhosa! Curti! Vamos fazer a instalação! Parece que esses modelos novos também já tá vindo com um QR Code aqui, ó! Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui melhor aqui! Opa! Olha lá! Tá vendo? Tá vindo com um QR Code! Muito bem! Esse foi o vídeo da Nonistation M5 Louco! Tô bem louco pra instalar ela! Não se esqueça de clicar em compartilhar! Escreva algum comentário, alguma referência! Se você já testou uma dessas, deixa aí embaixo nos comentários! Curte o vídeo! E a gente se vê na próxima! Ah! Só lembrando! Tem um balãozinho no canto esquerdo aqui, ó! Você pode clicar e acompanhar os outros vídeos de instalação! Tem a instalação da Light Beam, da AirGrid, tem a instalação de Nonistation... Não desse modelo, mas tem lá! Pode procurar lá que aparece! As referências embaixo aí! Não se esqueça de ir na página inicial também do canal! E assistir os vídeos dos nossos parceiros de vídeo! Assistir os vídeos dos nossos parceiros de vídeo? É isso aí! A gente se vê na próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!